Tem gente que até arrepia só de ouvir essas expressões da matemática. A ciência do raciocínio, dos números e das formas. Ciência parceira da astronomia, aquela que estudou... RISC TV, o seu canal de entretenimento. Colégio Marjiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. Apoio Construtora Silva Pache. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Apoio Construtora Silva Pache. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Apoio Construtora Silva Pache. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu conheci há um ano atrás, no meio da pandemia. Na época ela ainda continua fazendo várias lives com muitas mulheres, falando sobre todos os assuntos. E ela me convidou, sem me conhecer, por uma indicação, me convidou para fazer uma live. Depois me convidou para participar do grupo, que ela é fomentadora, um grupo com muitas mulheres, que ela já vai contar aqui para a gente. E acabamos nos tornando amigas. E temos um grande projeto que logo em breve eu vou contar para vocês, que vai ser bacana para todo mundo também. O nome dela é Fabiana Flari. Boa tarde, Fabi. Tudo bem com você? Boa tarde. Muito obrigada por ter aceito o convite. Como você mesmo fala, né? Você fala muito em todos os encontros no grupo, né? Deus, eu acho, uma maneira de colocar todo mundo no mesmo lugar que ele quer ali, para a gente poder levar para frente coisas maiores e melhores. É algo muito interessante, isso, né? As energias vão se encontrando e através dessa live, por indicação de uma amiga nossa, eu acabei conversando com a Val e a gente até falava, quando terminava a live, a gente falava assim, meu Deus, a gente precisa se encontrar, né? Porque a gente tem muito para falar e realmente a gente sente essa energia. Que bacana. Que legal. Gente, olha, nada melhor do que ela para nos contar um pouquinho. Quem é Fabiana Flari? Meu Deus, né? Quem é Fabiana Flari? É uma mistura, né? De mulher que é mãe, esposa, empreendedora, agregadora, que adora trabalhar com esse empreendedorismo social, né? Então, vamos começar assim, lá atrás, que eu nasci em presidente Getúlio, vim para a Balneário já vai fazer uns 20 anos, através de eu querer me formar em administração, né? Estudar, fiz a universidade aqui no Univale, administração, com ênfase em marketing. Tenho filho, tenho família. E ali começou toda a minha trajetória, depois que eu me casei, eu comecei por mim mesma, depois que eu tive meu filho, querer tomar rédeas da minha vida, né? Que eu não queria deixar ele com ninguém, sozinho. E aí eu pensei assim, poxa, como é que eu vou fazer? Aranjei um jeito de pegar algo para vender, aparecer uma pessoa muito legal comigo, parceira, que nem as mulheres falam na live, né? Sempre aparece alguém no momento certo também para te ajudar, quando você realmente tem essa energia e essa determinação para isso. E fui, né? Começando com venda, pegava ele de carrinho, ia por tudo, né? Trabalhando, entregando as minhas vendas e sem medo do destino, pegava ele de ônibus para várias cidades e ia vivendo, né? E aí foi, começou, começou, fiz parcerias, sempre busquei trabalhar com parcerias, né, Val? Porque eu sempre vi isso como algo realmente funcional, né? Não só para a mulher, mas para como o mercado de modo geral. Quando você abraça a outra pessoa com a outra oportunidade, as coisas só vão se juntando. E aí foi acontecendo, as coisas foram vindo, anos e anos passando, trabalhando com venda, cada vez mais me aperfeiçoando, desde o Orkut, né? Nossa, o Orkut, essa faz tempo. Né? Desde o Orkut ao Face, ao Insta, aos Whatsapps, às lives que a gente faz agora, aos aplicativos do TikTok, que também às vezes podem dar uma quebradinha na interação. Então assim, sempre busquei me inovar em todos os sentidos, né? Para trabalhar com venda, porque a venda cada vez mais exige da gente criatividade. Além da gente ter muita, tem que ter muita disciplina, mas criatividade juntamente com outras coisas é a chave, né? Sim. Porque o seu carro-chefe são acessórios, né? Sim, e agora eu já estou com o mercado de luxo ali, de acessórios, já vai fazer uns 10 anos. 10 anos já trabalhando com o mercado de luxo. Gente, ela vende de tudo, tá? Ela vende tudo que é acessório, a gente fica louca. Quando ela coloca no Instagram dela as peças, a gente fica... Oriçada. Nossa, dá vontade de... Vou confessar que até eu me seguro as levas. Eu imagino, eu imagino que são peças maravilhosas, tá? A gente tem que ficar assim, meu Deus, não posso olhar, não posso olhar. Esses dias você fez, você fez uma liga e fez assim, meu Deus do céu. Agora não é a hora, mas tudo bem. Mas a gente dá um jeitinho. Mas a mulherada dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho. Então, assim, como você enxerga o empreendedorismo feminino? Desse tempo que você começou, desses últimos 10 anos, como você falou, né? Você está muito junto de muitas mulheres. Você trabalha somente com mulheres, né? Seu público-alvo é 100% feminino. 100% feminino. Assim, já teve uma percentagem masculina, mas muito pouco. Realmente, já boto de linha o feminino. Tá, como que você enxerga tudo isso, nesses últimos anos, né? O que que você acredita que mudou dentro do empreendedorismo feminino nesses últimos anos? Eu acredito que mudou muito essa questão, assim, das mulheres aceitarem essa questão da parceria. No começo, era uma rigidez, assim, maior, né? Era, não sei se é porque era algo novo, tipo aquela mentalidade, cada um trabalha por si, né? E Deus por todos, digamos assim, agora mudou. Agora, cada vez mais as pessoas foram percebendo e observando, tendo esse feeling, que se você se juntar com mais mulheres, se você se unir, né? Com o mesmo propósito, né? Que ela não vai interferir o teu campo. Ela só está querendo te ajudar, na verdade. Exatamente. E aí, as coisas funcionam de uma forma mais leve, melhor. E isso não quer dizer que é concorrente. É uma aliada tua. É isso que as pessoas têm que entender, né? Eu percebo que isso mudou muito, muito, muito. Principalmente, nossa, de uns cinco anos pra cá, isso só vem crescendo. Sim, porque as mulheres estão ficando mais unidas, né? Muito, muito. A sororidade está acontecendo, né? E isso é bacana, porque a gente trabalha bastante pra que isso aconteça realmente, né? Que elas, que nós, né? Nós, né? Exato. Nós nos unamos cada vez mais e, assim, é uma pergunta que eu também já tive muita curiosidade, né? Até quando a gente anunciou que a Fábio estaria aqui hoje, foi colocada que além de empreendedora, ela é a fomentadora do Collin Nosso que é Sucesso, né? Collin Nosso que é Sucesso é um grupo de mulheres que eu gostaria que a Fábio nos contasse como surgiu, né? Da onde veio essa ideia, como surgiu essa ideia? Então, justamente nessa mesma linha, né? Que nós estávamos conversando da parceria, da negociação, né? Da união, que eu comecei a pensar, né? Que eu comecei a ver que, de uns cinco anos pra cá, só as pessoas queriam fazer isso, queriam estar participando disso. Então, eu pensei assim, poxa, mas por que então não fazer um grupo no WhatsApp? De mulheres que tenham essa mesma ideologia, esse mesmo sentimento, né? E a gente ali trocar figuras, trocar ideias, né? Fazer essa parceria, haver um entretenimento juntas para que, assim, todas possam se conhecer e aí gerar, talvez, uma parceria que daí você vai conhecendo, vai vendo a tua junção, né? Com quem te adequa mais, né? Então, foi ali que deu aquele primeiro estralo. Mas daí eu pensei assim, poxa, mas eu vou fazer com as clientes, com as minhas fornecedoras, com as parceiras que já estavam comigo. Comecei bem simples, bem humilde, né? Com as mães de escola, né? Do meu filho. Ah, que bacana. A gente começou dessa forma. Foi, foi, foi. Mas daí não foi conectando muito, né? É uma coisa muito automática, essa questão da energia, né, gente? Eu acredito muito. Porque as coisas vão acontecendo em volta de você. A partir do momento que você joga um projeto, o universo te abraça com aquilo. Então, assim, as mães não foram. Mas elas acabaram indicando pessoas que estão hoje lá no grupo, né? E que estão lá e que ramificaram para outras pessoas, outras mães, outras empreendedoras, né? Eu daí conhecia outras amigas também, que eu sei que tinha essa mesma sintonia. E assim foi fazendo o desenho dessa junção que agora nós estamos em 55 mulheres. E o mais bacana, gente, é que o Cola, né? O grupo do Cola em Nós, ele além de ter essa, o grupo principal, né, Fábio? Que são essas mulheres que ali é um grupo para confraternizar, para elas se encontrarem, darem dicas. É um grupo normal. Ainda tem o grupo de network, para quem quer fazer network. Tem um grupo de caridade, para ajudar instituições. Então, tem as mulheres, né? Que participam. Subdividiu, né? Subdividiu. Então, assim, são vários grupos dentro do mesmo grupo. Então, tem o grupo que faz caridade, que ajuda, arrecada mantimento, arrecada roupa. Ajuda entidades, pessoas, famílias, que estão precisando, quando estão sabendo uma família que está precisando, não sei lá, não sei na onde. O povo junta mesmo. A gente faz tudo separadinho justamente, para não haver essa mistura de... Quem quer ajudar, quem pode ajudar, faz parte ali. Isso, aí a gente coloca. Quem quer participar do Cola Network Instituição? Aí a gente adiciona lá. Lá, só tem as pessoas que sabem que tem alguém, uma instituição, alguém que esteja precisando. Joga lá e ali a gente faz toda a movimentação para isso. Aí tem o Cola em Nós, que é a nossa raiz, que ele ficou também segmentado com o Network, devido à pandemia, né? Sim. Antes de 2018, 2019, aí a gente fazia muito entretenimento, assim, era bem constante, né? Mas aí, agora com a pandemia, a gente amplificou isso com o Network, porque se a gente se conhece em modo festa, vamos se conhecer em modo empreendedoras agora. Exatamente. Até porque a raiz da história foi a partir disso, para gerar parcerias e negócios, né? E é um grupo bacana, gente. Eu sei que existem outros grupos, muitos outros grupos de mulheres, mas o que eu acredito que seja muito legal nesse específico, eu já fiz parte de vários outros, mas nesse específico, assim, todas se ajudam, né? Todas. Todas se ajudam, uma se preocupa com a outra, e quando uma percebe que tem alguma coisa que vai agregar para uma outra terceira, elas vão lá e avisam e compartilham, né? E acaba... Eu sou suspeita em dizer, porque eu amo o grupo realmente de paixão, né? Eu acho que o grande diferencial do nosso grupo é isso. A gente não fez uma coisa sistemática, mecânica. A gente tenta colocar um relacionamento humanizado ali dentro, né? Sim. Então, realmente ter essência, sentimento, verdade no que está sendo proposto ali no grupo, que esse é o propósito. É muito bacana. Nossa, gente, é muito legal mesmo. Muito legal. O que o seu marido fala de tudo isso? Porque eu sei que você não tem tempo para nada, né? Olha, é uma correria, mas graças a Deus ele é bem parceiro, amém. Acertei. Acertei no marido. Ele é muito parceiro e nunca reclamou, nunca questionou. É, porque tem... Agora não, porque a gente está realmente numa época que diminuíram os eventos, tudo. Mas, assim, ela teve uma época que ela saía todas as noites. Todos os dias, porque era a época que o grupo estava realmente começando, né? Então, as pessoas não se conheciam muito bem. Eu precisava estar lá para fazer essa apresentação, né? Fazer essa ligação, essa junção entre a fulana e a ciclana, a beltrana, né? Porque elas iam chegar lá, estavam se conhecendo. Então, eu precisava fazer essa ponte, né? Se eu dissesse, ah, hoje eu não estou afim, estou cansada, eu quero ficar aqui. Aí eu também não estava gerando o propósito que eu queria. Então, eu precisava estar lá, mesmo que cansada ou, né? Mas foi um ano que foi muito legal, muito valioso. E que enriqueceu o grupo, fortaleceu, criou base, raiz, né? Sim. Muito bacana. Até porque o ano passado você fez muitas lives. Exato. E sempre temas que elas gostariam de estar ouvindo, né? Exatamente, é. E agora ela está de novo e ela está inovando, porque agora no mês das mulheres ela está fazendo lives com duas convidadas por vez, né? Isso, agora a gente está fazendo esse mês de março em especial, que é o mês da mulher, né? Então, a gente quis homenagear a mulher de uma forma diferente, carinhosa. E como fazer isso? Nada melhor do que mostrar o trabalho de quem a gente tem no grupo, que dá valor, né? Para as demais se inspirarem, né? E assim, talvez, dá um clique e ter coragem. Porque a gente, quando é mulher, tem que ter três vezes mais coragem do que uma pessoa nova. Exatamente isso. Para iniciar algo. Então, assim, vamos lá, vamos estimular essa mulher, como vamos fazer. Aí pensei, vamos fazer uma live contando a história delas, né? Contando a história delas. E assim, para não ficar uma coisa muito maçante, pensei, vamos fazer com duas, para ser objetivas e inspirar vocês mais ainda. Exatamente, que é o intuito, né? O intuito de mulheres, que ajudam mulheres, é exatamente isso. É, exatamente isso. Ajudar a inspirar, a tirar a maioria do lugar comum. Isso. Fazer com que todo mundo... é o Acorda Menina, né? Acorda Menina, sai da zona de conforto. Exatamente, sai da zona de conforto. Isso. Porque o mundo já está numa loucura tão grande, né? Verdade. Já está tudo tão louco. A gente, muitas vezes, assim, perde até a crença, né? De que realmente algo vai acontecer de bom, né? Hoje, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu estava conversando até com o Sandro. Eu cheguei um pouquinho antes e comecei a conversar com o Sandro, que é o dono da emissora da RISC TV. Sim. E ele estava... foi muito engraçado. Ele falou assim, você já pensou em ver alguma vez o dono da TV com a vassoura na mão? Tinha acabado de colocar o som da peste daquele estúdio. E ele com a vassoura na mão, eu conversando e eu falando de algumas dificuldades, né? Que a gente está tendo, porque as pessoas estão segurando muito. Porque é lockdown, é gente desempregada, aquela coisa. Teve uma hora que eu falei assim, ah, estou começando... Falei uma coisa que eu não gosto de falar, mas saiu. Porque somos humanos, né? Com certeza. Eu falei para ele, olha, eu já estou começando a perder esperança. Ele falou, não, até o final do ano já está todo mundo vacinado. Eu falei, não dá. Eu falei, não dá. Ah, já estou começando a perder esperança. Ele falou assim para mim, não perca as esperanças. É isso aí. E ainda me deu um presente. Que em breve vocês vão saber como é um presente. É maravilhoso. E ainda me deu um presente, entendeu? Mas assim, e é isso mesmo. A gente está numa época que muitas vezes a energia é baixa. Sim, é por causa do todo dia, né? Esse todo dia amassante, cansante, com notícia ruim. Uma notícia ruim daqui, outra notícia ruim de lá. Assim, a gente... Ai, às vezes não consegue se bloquear, né? A gente é humano, realmente. Às vezes eu vejo lá no grupo isso também, né? Se falando do grupo. Eu vejo, às vezes, dá uma escapadela. Uma joga uma coisa a mais assim. Ai, não sei o que. Outra joga. Ai, a gente vai lá e tenta resgatar, né? Porque é importante deixar um grupo saudável. E o que é um grupo saudável, né? É de pensamentos, de vibração, de energia, né? Não é só ajudar o grupo financeiramente. Mas ajudar ele num ser também, né? A pessoa, ela estando bem com ela mesma lá. Estando em equilíbrio, em paz, né? Com essa energia motivada. E ela vai manter a esperança. E mesmo sendo difícil, ela vai arranjar o meio. E uma estradinha nem que seja estreita pra conseguir alcançar seu objetivo. Sim, isso é verdade. É bem isso. E a gente precisa dessas luzes, né? Dessas pessoas que vêm pra colocar essas luzinhas, né? Pra iluminar o nosso caminho. Você não pensa que eu não tenho meus dias também, né? Mas aí eu também tenho umas pessoas que fazem isso por mim, né? E daí eu faço mesmo, eu compartilho pra com o grupo, pra poder dar aquela, né? Reanimada e... Sim, até porque o caminho da microempreendedora, né? Do empreendedorismo feminino em si, é um caminho realmente árduo, né? Porque nós temos casa, nós temos filhos, marido, muitas vezes é uma mãe cuidando da casa dos filhos sozinha. É uma mulher que tá ali, que precisa trabalhar e que tem a família pra carregar, né? Exatamente. E a gente precisa muito. Às vezes as pessoas até, já vi vários vídeos, imagina uma empreendedora como aquela mulher chegando de carrão, com o cabelo, maquiagem, toda poderosa, né? E a realidade é bem diferente. Às vezes a gente chega de calça jeans, de tênis, cabelo, todos amarrados, né? Com a sacola, tudo assim pendurado. E segue em vida, né gente? O importante é a determinação que tá aqui dentro. Sim, sim, é bem isso mesmo. O que você acredita que vai acontecer agora, com todas essas mudanças? O que você acredita? Qual a maior mudança e como você acredita que essas mulheres, né? Que nós mulheres vamos dar essa volta por cima? Quais as mudanças que estão acontecendo? As vendas são mais agora online, através do Instagram, Facebook, né? Eu acho que a grande sacada agora tá sendo, e a gente até fica feliz de contar isso, que através das lives do Cola, eu já tive duas integrantes lá do Cola, que estão fazendo lives por elas mesmas, sozinhas e constantemente, e estão vendendo super bem, e não param gente de trabalhar, assim, só que elas botaram como foco, tomaram o exemplo daquela live e estão botando como objetivo, um foco, e estão se comprometendo com isso. E fazendo as vendas online. Isso, então assim, a gente fica feliz de ver que é isso que a gente deve propor para funcionar com as pessoas de um grupo, né? São exemplos que elas possam inserir no seu dia a dia, né? Poxa, ela fez isso, ah, eu vou fazer isso, eu só vou mudar um pouquinho com o meu DNA, porque cada uma de nós temos que botar o nosso pitadinho de sal, né? Então, assim, eu acho que a sacada de agora vai ser essa, Val, é um online, né? Interagir online até essa questão da pandemia, e depois, assim, acho que as coisas vão normalizando, claro que vão voltar ao presencial, porque todo mundo precisa de um presencial, as pessoas necessitam, por mais que o online, a venda online é prática, é fácil, existe pix, existe isso, aquilo, mas o presencial ainda é o mais agradável. É, a gente ainda precisa dessa coisa, de estar junto, né? É, a gente necessita, somos humanos e não máquinas, né? É, da troca, né? Da troca de energia, da troca de conhecimento, porque é muito boa a facilidade de conversar com outra pessoa que está longe, né? Ah, sim, facilita. É maravilhoso através do online, só que a gente precisa trocar as experiências. Precisa. Presencialmente, né? Tem coisa que uma conversa, que nem nós duas estamos tendo aqui, que não chega nem perto do online, né? O online é bom até o ponto, pela questão de praticidade, né? Agilidade, rapidez, as pessoas estão fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas essa questão do tete a tete, né? Não tem preço. Eu digo particularmente que eu acho, assim, que essa troca, assim, de energia, e se troca no olhar, de conversar, ainda que vale. É isso mesmo. É isso aí, né? Gente, olha, façam, mande as suas perguntinhas, pergunte o que quiserem para a Fábio, ela está aqui, vai responder para vocês, né? Com certeza. O que vocês quiserem saber. Oi, Rafa. Beijo grande para você. Ai, muito obrigada. A Rafaela é uma das integrantes do Colo também. Com certeza. A gente fez live. A Rafa tem uma agência de turismo. Isso. Olha. A gente... É bem isso. A gente fica louquinha. Ai, que bacana, meninas. Que legal. Mande as suas perguntinhas. Querem perguntar alguma coisa indiscreta? Tá na hora. É isso aí. A Fábio faz tudo para nos manter ativas e unidas. É isso aí mesmo, Rafa. Carme, que legal. Que bacana as meninas participando. Muito bacana. E é isso que a gente fala, né? Essa interação é fundamental mesmo. E é isso que vale. É isso aí. Gente, a gente vai dar uma pausa para os comerciais e já volta, tá bom? Daqui a pouquinho. É. RISC TV. O seu canal de entretenimento. Colégio Marjiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. Apoio. Construtora Silva Pache. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. E para a gente vai anunciar recruiting. Enquanta. São Paulo Pache. E para a gente vai parar de entretenimento. Estamos as duas aqui confabulando, porque se a gente tem uma notícia, mas ainda é tudo tão novo, a gente ainda vai ter que desenhar, colocar no papel isso, mas é uma notícia muito boa para as meninas, todas as mulheres, para o Cola e para todas. Porque assim, o intuito realmente desse programa do Mulheres de Negócios é ajudar a inspirar e ajudar as mulheres que já estão empreendendo, independente do que elas, do ramo delas, do que elas façam, desde quem faz o brigadeiro até quem tem uma empresa já consolidada, somos todas mulheres, todas nós temos a mesma dor, isso vocês podem ter certeza. É como falar da pandemia, que nós estamos na mesma tempestade, estamos em barcos diferentes, eu acredito muito nisso, que realmente estamos em barcos diferentes, não é o mesmo barco para todo mundo, e cada um sabe aonde aperta o seu caminho. Estamos em barco para todo mundo, estamos em barcos diferentes, mas na mesma tempestade, e a mesma coisa no empreendedorismo feminino. Mas saibam que, qualquer que seja o seu negócio, desde fazer um brigadeiro, fazer uma faxina, o que for, a gente está disposta a estar aqui, trazendo pessoas para te ajudar, pessoas para inspirar, e mostrar que nós somos humanas. Claro, e que todos começamos de barcos. E isso que é o legal, já pensou você fazer um grupo só de médico, ou só de advogadas, ou só de gente que trabalha com vendas, o legal é essa miscigenação, né, é você pegar, isso que eu acho legal no nosso grupo, de você pegar todas elas, nós temos advogada, nós temos dentista, nós temos pessoas autônomas que trabalham com vendas, nós temos dona de casa, nós temos que, nossa, é tanta gente, e o legal é isso, né, é essa gente diferente se conhecendo, porque às vezes a tua profissão é diferente da outra, mas vocês têm muito em comum que possa estar juntando os dois trabalhos e fazendo um só. Exatamente, a Silvânia está perguntando quais são os próximos passos para a cola. Tem bastante. Não pode contar ainda, né? Tem muito, amiga, mas olha, temos que esperar as coisas acontecerem. Ainda esse mês tem alguma coisa, né? Esse mês de março é as lives, né, gente? Para quem quiser entrar lá no Insta do Cola, que já estava ali embaixo, entra nas nossas lives, que vão ser durante a semana, que vai ser para falar sobre as nossas lindas e guerreiras mulheres do Cola. E o mês de abril, claro que a gente já está pensando, que a nossa mente não para, né, Val, e aí a gente se junta com a Val, e daí vem mais um avalanche de ideia. Que maravilha, né? A Rafaela estava perguntando, ela comentou para comentar sobre os cursos, né? Como surgiu, Aná? Contem dos cursos que temos acesso com custos menores por sermos do grupo, né? Ah, sim. Por sermos um grupo. Como surgiu a ideia? Do mini curso, que eu estava falando, né? Ah, então, é as ideias que vai vindo, que a gente vai se adequando em função do que o grupo pede, né? Sim. A gente viu que, assim, o grupo também queria conhecimento, buscar conhecimento, aprender, porque somos eternos alunos, né? Sim. Então, assim, amém. Temos que continuar sendo. E aí, através da Val, que fez já um mini curso para nós, né, Val, e aí a gente estava tentando ver com outras pessoas, ideias, justamente por isso, né? Fazer essa junção de mulher, fazer um curso melhor, com conhecimento igual, às vezes, que você vai ter. Mas agora nós temos que esperar, após pandemia, para a gente se iniciar também. Sim, nós fizemos um ano. Em janeiro. Em janeiro. A gente fez no final do ano. Final do ano, é. E no começo também, não foi? Foi, foi dois. É, foram dois cursos, mas, assim, bem bacana. Bem bacana, gente. Tudo, assim, nossa. Nossa. Uma interação muito boa. Muito bacana. Com as meninas, né? Muito legal. Bem legal. Bem legal mesmo. Porque, assim, é um ambiente de crescimento, né? Isso, exatamente. E a gente vai fazer, com certeza, depois passar tudo isso, que a gente tem esperança que vai passar rápido. O Marcos chega logo para a vaticina, né? Que o Sandro jurou que esse ano todo mundo vai vacinar. Então, vamos lá. Vamos botar fé na previsão dele, né? Então, a gente, justamente, já com o minicurso, também faz parceria com outras empreendedoras, né? Sim. Para a gente aliar todos os campos, né? Tanto do espaço, para mostrar de outra empreendedora, como o minicurso, para mostrar o trabalho de alguém e para quem quer aprender e estar lá. Sim, porque o bacana é isso. Porque quando a Fábio articula, né, esses encontros, ela sempre prestigia uma das empreendedoras do grupo, né? E assim, Fábio, e se alguém quiser participar do grupo? Se alguma mulher, qualquer mulher que esteja nos assistindo, nos vendo, fala assim, poxa vida, eu gostaria tanto de participar e de conhecer esse grupo? Ela pode entrar lá nas nossas lives, participar, ver se ela é o perfil dela, ela, né, entra lá no Insta, no nosso... No cola, né? Oba, cola em nós que é. Isso. E pode me chamar no direct, sem problema nenhum, conversar comigo, falar a tua ideia, a tua proposta, que com certeza a gente está aqui para abraçar todas as que estão afim de ir com o mesmo propósito. O Emerson, você consegue colocar para a gente na tela? Esse que ele botou é o meu. Esse é o da Fábio. Também pode me chamar no direct, se quiser, por aqui. Isso. Se o Emerson... Esse é do cola, é isso. Você consegue colocar na tela para a gente, Emerson, o perfil do cola? Vamos ver. Tá, meu Deus, ele falou. Sinto falta do Emerson do meu lado, tá, gente? Vocês sabem disso, quem me acompanha sempre, eu tenho, olha, eu tenho, gente, uma seguidora que desde que ela me conheceu, né, seguidora do programa, ela não perde. Quando ela perde um, ela me fala, e eu ganhei essa seguidora do programa dentro do cola, a Débora, a Débora, e ela comenta, sempre comenta, esses dias ela está falando, Val, voltaram as minhas aulas, então tá difícil, tá difícil, mas eu assisto depois. Oi, Emerson, consegue colocar para a gente? Mas a pessoa pode sim me chamar no direct, se quiser fazer uma parceria, ou conversar sobre algo, tiver alguma ideia, queira convidar o grupo cola para estar participando. Isso, é esse mesmo. São as lives que a gente faz, que coloca gravado, os anúncios, aí também tem frases de motivação, né, para as mulheres ali, o propósito chave é esse, né, gente? É estar sempre, sempre motivando, gerando conteúdo de inspiração, de ajuda, seja qual for a forma, a ferramenta usada. Obrigada, Emerson, obrigada mesmo. E o bacana, gente, é que é um grupo, assim, aberto realmente às mulheres, ninguém paga nada por participar. Não, não, é gratuito. Ela fomenta mesmo, é ajudar mesmo as mulheres, é o crescimento de mulheres, tem algumas mulheres que elas não são empreendedoras, elas não empreendem, mas elas querem fazer parte, elas ajudam as outras, ajudam de outra forma. Exatamente, ajudam a divulgar as mulheres. A própria palavra, né, nós temos até pessoas de mais idade lá, né, que é uma senhora muito maravilhosa, que às vezes ela joga mensagens de luz para nós, né, que ajuda aquela purificada no ambiente, como se diz assim. Não, e é um grupo bem eclético mesmo, né, é um grupo, quando eu conheci, o ano passado, né, eu entrei, estava no meio da pandemia, então eu entrei virtualmente, e depois quando teve o primeiro encontro, que foi no final do ano, eu fui conhecer, né, as mulheres que fazem parte, eu fiquei encantada, porque tem mulheres de 80 a 20 anos, entendeu? Eu, assim, é até mais jovem, a gente faz essa interação de modo geral. E todas, todas muito alegres, muito dispostas, adoram uma festa, adoramos, uma festa, adoramos. E mesmo dentro das ferias, as festas são bem bacanas, né, mesmo dentro das festas, uma ajudar, ajudar outra, cada uma leva um prazo, cada uma faz uma coisa. Gente, é aquilo que a gente tinha lá atrás, e eu sentia muita falta disso, entendeu? Desses encontros, é tipo assim, encontro de comadre, e elas fazem encontro de comadre. Não é pra ser um grupo mecânico ou sistêmico, é pra ser humanizado, entendeu? E dentro desse grupo de comadre sai negócio. Sai negócio, com certeza. E é muito bacana. Porque antigamente se falava, né, o boca em boca, né, a venda do boca em boca. E depois foi esquecido isso, mas as pessoas não percebem que a melhor venda que tem é a do boca em boca, ainda. Apesar de o boca em boca hoje ser indicação de Instagram, virtual, mas não deixa de ser um boca em boca, né? Exatamente. E por falar em vendas, como a gente tá com uma especialista em vendas, que dica que você dá pras mulheres? Porque assim, o que a gente percebe, muitas vezes, é que ela sabe o produto dela, ela sabe fazer o produto dela, mas ela tem dificuldade na hora de vender o produto dela. Olha, gente, dica sim que eu posso passar pra vocês é primeiro, ter disciplina, muita disciplina, muita persistência. Quando você for falar com a sua cliente, trate ela mais do que com um cliente, tenha ela como uma amiga sua, né? Aprenda a ouvir mais do que falar, né? Às vezes, no ouvir mais, você vai perceber o que ela realmente precisa, às vezes não é aquilo que você está oferecendo, né? Então, aprender a ouvir é muito importante. A persistência nem se fala, né? Claro que não é uma persistência chata, né? É uma persistência moderada, de uma forma que não seja invasiva, mas ela é interessante, né? Você colocar uma planilha no seu planejamento, que é muito importante, fazer o seu dia após dia, dia após dia, se programar, hoje eu vou falar com essa, amanhã eu vou falar com aquela, e depois eu faço uma revisada, e vai numa forma assim, numa linha slim, mas vai dando continuidade. Isso é muito disciplinado, né? A venda é disciplina, gente. E assim, você falou com aquela cliente, você ofereceu aquele produto pra ela, não esquece dela. Não é ela que tem que te chamar, é você que tem que lembrar ela, né? Exatamente. E assim, não pode ter medo também de fazer cobrança, né, gente? Uma cobrança que eu digo também, né, de uma forma slim, cautelosa, amigável, porque a gente sabe que existe várias formas, né? Hoje em dia tem Pix, que é mais fácil, tem cartão, mas quando você conhece uma pessoa que é muito amiga sua, que você faz de uma outra forma, né? Você combinou com ela, mas se ela esquece alguma coisa, você tem que saber chegar nela, porque a venda é um contexto, né? Senão você, infelizmente, não consegue fechar o teu ciclo de venda. E assim, a gente tem que saber separar o pessoal do profissional, né? As pessoas às vezes misturam tudo numa bola de neve. É que nem às vezes assim, eu tô no cola e eu sou administradora do cola. Mas quando eu sou a família em vendedora, eu sou outra pessoa, eu me comporto de outro jeito, porque lá como administradora eu tenho que botar ordem, eu tenho que botar equilíbrio, eu tenho que botar às vezes uma puxadinha de orelha, eu tenho que fazer isso, gente, pra estimular o grupo a ficar num grupo saudável, porque vocês querem, não que o grupo fique um mês, mas que eles fiquem, se possível, no meu coração, dez anos, né? É essa. E eu, Fabiane, vendedora, articulo de outra forma. Então assim, eu, Fabiane, esposa, articulo de outra forma. Então a gente, na vida da gente, tem que saber separar o joio do tribo, realmente. É bem isso mesmo, né? E o bacana é quando a gente aprende a fazer isso cedo. Ah, sim. Porque realmente nós somos várias em uma, não adianta, ah, é tudo igual, não é tudo igual, não é tudo igual, né? Eu lembro, você começou a falar aí, meu Deus, eu já fui lá atrás, eu já fui lá atrás. Eu lembro que na época, na época que eu era mais jovem, né? Eu trabalhava em empresas, muitas vezes a gente fala, quando tinha festa de confraternização de final de ano, os comentários depois, assim, ah, fulano, quando tá junto do marido, é outra. Fulano, quando tá junto da esposa, é outra. Não é brincalhão igual, mas é porque existem... Claro. São lugares e lugares e maneiras, você não sabe se a pessoa vai gostar, se não vai gostar, né? E é o que você acabou de falar aí, eu no trabalho sou de um jeito, eu dentro da minha casa sou de outro jeito, com os meus amigos eu sou de outro jeito. É isso aí. E é assim que funciona com todo mundo, né? Exatamente. Precisa ter isso, né? Porque senão... Mistura demais. É, a gente é administradora, né, Val? Então, assim, a gente gosta de deixar as coisas separadas e organizadas. Já faz parte do nosso perfil, não adianta. Mas, assim, eu acho que essa questão de planilha, de organização, né, faz a tua vida ficar mais fluente, faz as coisas ficar claras na tua frente, assim, vale a pena tentar, mesmo quem não é administradora, mas vale a pena. Sim, a partir do momento que é empreendedora, se tornou uma empreendedora, vou vender brigadeiro, se eu tenho que saber como que eu vou fazer para vender, o que eu vou comprar, como vai ser feito, né? É aquela tal história, igual quando a gente ensina para os filhos, né, como guardar dinheiro, né? O que eu tenho de entrada, o que eu tenho de saída, o que eu tenho que fazer para conseguir, né? É, igual a Paula, semana passada, não sei se você viu a Paula, nós estamos falando das moedinhas, né, das moedinhas que ela guardava. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, como empreendedora, então... Mais ainda. Porque, assim, tem aquele lance, né, ah, o negócio é meu, então eu não preciso trabalhar muito, né? Como ganhar dinheiro, como trabalhar quatro horas por dia e ganhar dinheiro, né? Gente, a gente até consegue, tá? Depende se a gente se planejar muito bem para chegar até esse patamar, né? Exatamente. Porque hoje em dia se fala muito desse empreendedorismo de palco, né, e dessa coisa de fazer o seis em sete. Quantas pessoas fazem seis em sete? E o que que precisa para chegar até aí, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque nós somos mulheres, donas de casa... Exato, e a mulher empreendedora, quando ela trabalha sozinha, como você mesmo falou, ela tem que pensar que é ela que faz o salário dela. Exatamente. Então, aí, vai particularmente no salário que cada uma quer, almeja e quer chegar, né? Mas é ela que faz o seu salário. Então, assim, não pense você que, ah, é moleza, é, né? Eu tenho flexibilidade no horário, isso é maravilhoso. Só que você também tem um comprometimento maior com o teu salário, com as tuas contas. Exatamente. Exatamente. E com a família que vem, que tá ali, né? Também. Você também não pode deixar a família de lado, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem, realmente, se não for bem planejado... Por isso que o planejamento é importante, né? Porque daí você tem uma clareza na tua frente. Exatamente. Você consegue gerir, né? Isso. Gerir o seu tempo, gerir o seu... É... As suas necessidades, a sua família, o seu negócio. Você aproveita os 24 horas do dia, da forma, sem perder tempo, e consegue fazer tudo. Às vezes as pessoas falavam pra mim, quando não era 2019, aí dos eventos, mas, meu Deus, tu tá aqui, mas como é que tu consegue vender, mas como é que tu consegue isso, né? Eu administrava o meu tempo, né? Exatamente. Não é que eu deixei de vender naquela época. Pelo contrário, eu trabalhei muito naquela época. Se precisava, eu trabalhava um sábado e um domingo pra compensar, entendeu? Mas eu administrava o meu tempo, com a minha família, com as minhas atividades físicas, com essa questão de atendimento de cliente e com o grupo. É, gente, é muita coisa, tá? Precisa. É muita coisa, mas precisa. E a gente consegue. Consegue. A gente consegue. Pra gente realmente se determinar, a gente consegue. Tem uma frase que eu falei hoje que eu acho que é muito relevante pra todas as mulheres. Que não há força maior no planeta quando uma mulher quer se determinar. Isso é verdade. E eu concordo. Eu acho que vocês também, né? Isso, isso é verdade. Quando a gente quer, de qualquer jeito, a gente dá um jeitinho e consegue. É incrível, né? É, bem isso. Meu Deus, somos guerreiras. É, é isso aí. Que bacana. Fábio, uma outra curiosidade, né? O que você pensa, né? Quais são os seus planos pra esse próximo ano? Falma, assim, apesar de a gente sempre deixar tudo organizado e tal, esse ano é um ano meio, assim, atípico, né? Como ano passado. A gente planeja muitas coisas, tanto na questão de vendas, de fazer algo diferente e criar parcerias junto com o grupo. Mas penso em fazer feiras, né? Mas penso em fazer feiras, né? Já pensei muito em fazer feiras em lugares maiores, como no Plaza, lá de Itapema e outros locais, né? E chamar as meninas do grupo. Mas, é claro que agora a gente fica meio de mãos atados por causa ali, né? Da questão da pandemia. Mas, com certeza, já surgiu N ideias também. E é bem bacana isso de fazer feiras, né? Sim, essa ideia das feiras é uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim, assim, de montar essas feiras e chamar quem quiser fazer desfile, né? Fazer essa interação. Até pra quem não é do grupo, mas queira participar, né? Abrir, né? Não ficar só fechado ao grupo. Isso é uma coisa bem forte, como também atenuar os minicursos, né? Chamar profissionais que não estão, às vezes, no grupo mais, que possam trazer conhecimento. Exato. Então, ideias tem muitas pra vir aí. Então, já sabem, né? Vamos aguardando. Ai, a Débora, um beijo pra você, Débora. A Débora também tá sempre presente. Exatamente. Empreender é constante. Ninguém segura. Ninguém segura, ainda mais com essa cabeça cheia de ideias que tem na Fábio aqui. Ninguém segura. Mas, assim, de repente, você não consegue fazer uma feira agora, nesse primeiro semestre? Acredito que não, mas... Depois, sim, né? É, eu acredito que no segundo semestre. Sim. Ou então, de repente, você fazer isso online. É, online ou... Ou de uma outra, talvez, aplicativo, alguma coisa. Também tô pensando, assim. Tem que deixar, assim, um e-commerce, um marketplace, alguma coisa assim. Então, vamos ver. Que legal, que bacana. Fábio, o nosso programa tá chegando ao fim. Passa tudo tão rápido. Passa muito rápido, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as empreendedoras que estão nos assistindo, para as mulheres que estão nos assistindo, porque tem muitas mulheres que já estão aposentadas, mesmo dentro do grupo que eu tenho, né? Sim, com certeza. Já tá aposentada. Uma mensagem para as mulheres. Então, o que eu queria dizer para vocês, é para vocês, realmente, todo dia de manhã, quando vocês tiverem essa dúvida, olhar para o espelho e ver quão maravilhosas vocês são e jamais perder essa pontinha que seja de ânimo dentro de vocês, resgatar essa luz que há em vocês, permita-se brilhar. E não há melhor forma de fazer isso do que compartilhando com quem está do seu lado esse amor, essa luz, essa gratidão. E assim as coisas vão fluir, vão... o universo vai conspirar para você, você vai ter mais criatividade, mais prosperidade no seu caminho e vocês vão realmente se sentirem abençoados porque vocês estão permitindo se abençoar. Ai, que bacana. Muito obrigada, Fábio. Você, eu que agradeço. Foi uma delícia. Ai, até para o Bial. Beijo grande para você também. Ah, lá. A dobra do Bial. A dobra do Bial, viu? Ai, que bacana. Muito obrigada. Eu adorei conversar com você. Eu que amei. Muito obrigada por ter aceito o convite. Gente, foi um prazer. Meninas, todas que estão nos assistindo, temos uma grande ideia. Muito legal. E que em breve a gente vai vir aqui para contar. Com certeza, vó. Tenho certeza que todas vão sair... Todas nós, né? Vamos sair ganhando com a... Com ser beneficiária. Exatamente. Isso aí. Um beijo grande. Gratidão, gente. E até a próxima semana. Beijo. RISC TV, o seu canal de entretenimento. Colégio Mar Giruas. Suas escolhas definem o seu futuro. Apoio Construtora Silva Pac. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. E até a próxima semana. E até a próxima semana.